Outra coisa que o pessoal questiona é o seguinte, o professor Jataceteu, tem algo estranho nessa divisão da política de 1988, da Constituição, porque o Estado de Tocantins, ele era integrante de Goiás. Goiás fica na região centro-oeste. Muito bem. Goiás fica na região centro-oeste. E por que que Tocantins, desmembrado da região centro-oeste do Estado de Goiás, vai pertencer à região norte e não à região centro-oeste? Então, gente, aí pesou a questão tanto política e também econômica, tá certo? Então, vejam bem que um município, um Estado localizado na região norte, ele tende a receber até mais recursos, por ser uma área ainda em desenvolvimento. Então, pesou aquela questão ali. Por isso que, na verdade, estranhamente, Tocantins, ela sai do Estado do Goiás, de Goiás, na região centro-oeste, e passa a ser um Estado independente, pertencente à região norte, ao sétimo Estado da região norte. E para lá, em Estado da região norte, não esqueçam dessa nova reordenação política que o Brasil vai passar por ela agora. A divisão política não é uma coisa estática, não é uma coisa fixa. Ela pode ser mutada. Então, recentemente, o Congresso Nacional reconheceu a necessidade de criar dois novos Estados lá no Estado do Pará. O Estado do Carajás e o Estado do Tapajós. O Estado do Carajás, que terá capital em Santarém, e o Estado do Tapajós, que terá capital em Marabá. Então, o Estado do Pará, pelo seu tamanho gigantesco, tem-se a necessidade agora de ser dividido. Até vai ficar mais fácil a questão da integração. Integração. Ok? Então, no vestibular pode vir à tona essa questão dessa nova divisão política do Estado do Pará. Outras unidades estão sendo também criadas. Se pensa também na criação de um Estado lá do Amazonas. Alguns movimentos, até certo ponto, que eu não vou dizer bem separatismo, mas o movimento de criação de novas unidades políticas, vão estar presentes ao Norte após a oficialização desses dois Estados. Podem ter certeza disso. Podem ter a certeza disso. Isso aí é o lado bom, a criação de emprego é muito bom, certo? Porque várias oportunidades de emprego vão surgir nesses novos Estados. Principalmente em empregos do setor público, privado também. Pessoal, às vezes, questionando, ah, mas vai aumentar cargos políticos, não sei mais o quê. Aqui no Brasil a gente só pensa nisso porque só vai beneficiar a classe política. Não. Mas vai beneficiar também a classe social como um todo. Ok, pessoal? Então, vamos voltar para a tela novamente aí, por favor. Então, essas informações aí, a Constituição de 88, reorganizada a divisão política do Brasil, sobre esta mudança, é correto afirmar? Nós já observamos somente a informação 3, que o território de Fernando Noronha que pertencia ao Rio Grande do Norte, passou a pertencer a Pernambuco, tá? Então, vamos aí à próxima. 3. A desconcentração industrial verificada no Brasil na última década, decorre entre outros fatores da A. A letra A diz o seguinte. A ação do Estado, por meio de políticas de desenvolvimento regional, a exemplo da Zona Franca de Manaus. A letra B, elevação da escolaridade dos trabalhadores, o que torna o território nacional atraente para novos investimentos industriais. letra C, presença de sindicatos fortes nos estados das regiões sul e sudeste, o que impede novos investimentos nessas regiões. E a letra D, isenção fiscal oferecida por vários estados, o que impede novos investimentos nessas regiões. Gente, olha o seguinte. Voltando para cá, por favor. A desconcentração industrial no Brasil hoje, ela é um fato consumado. Antigamente, o polo de desenvolvimento único da nossa indústria era a região sudeste. Era o polo, principalmente, o eixo Rio-São Paulo. A corrida do nordestino, do rapaz do sul, do nortista, do centro-oestano, era para essas regiões. Por quê? Nós não temos aqui oportunidades novas de emprego, de geração de renda. A concentração industrial levou para lá uma concentração também de pessoas. Quantos nordestinos não migraram para São Paulo? Se hoje São Paulo perdesse, se fosse retirado de São Paulo, todos os nordestinos iriam ficar um vazio demográfico muito grande naquela região. Nesse momento agora da história, principalmente depois da década de 90 e até hoje, as coisas estão mudando. Existe uma palavra chamada desconcentração industrial. Desconcentração industrial trata-se do processo de expansão da atividade para outras regiões. São Paulo, muitas das vezes agora, está ficando com as unidades técnicas, os grandes escritórios, as matrizes, está mandando filiais para onde? Para o nordeste. Aqui se encontra uma mão de obra barata, se encontra um mercado consumidor em informação, se encontra também a sua energia baratíssima, disponíveis, abundantes, se encontra também a própria, principalmente essa isenção, essa retirada dos impostos. Isso é muito importante. Mas lá na letra D, o aluno já ficava, ah, retirada de imposto. Foi isso que o JC falou ontem à noite. Vou marcar. Mas olha que ele disse que isso daí impede novos investimentos nessas regiões. Quer dizer, é uma aberração. A desconcentração industrial, movida pela isenção fiscal, já tem como objetivo promover o desenvolvimento dessas regiões. E aí está criando um novo tipo migratório, chamado migração de retorno. As pessoas estão saindo do sudeste para o nordeste, estão voltando agora, porque os empregos estão chegando aqui. Então vamos para a tela aí novamente, para a gente relatar essa questão. A letra A diz o seguinte. Vamos lá. A desconcentração industrial verificada no Brasil na última década decorre, entre outros fatores, da letra A. Ação do Estado, por meio de políticas de desenvolvimento regional, a exemplo da Zona Franca de Manaus. Essa letra A está corretíssima. Olha aí. A ação do Estado, por meio de políticas de desenvolvimento regional, a exemplo da Zona Franca de Manaus. Se você for agora para a letra D, isenção fiscal oferecida por vários Estados, até aí estaria tudo ok. O que desnorteou a verdade na informação foi o que impede novos investimentos nessas regiões. A letra B diz o seguinte. Elevação da escolaridade dos trabalhadores, o que torna o território nascente para novos investimentos industriais. Gente, não é coerente, porque hoje nós temos uma carência muito grande na questão da escolaridade. Os nossos índices educacionais, qualitativos, andam muito atrasados. Então, vamos voltar aqui à tela de novo, por favor. Voltando para cá. Então, a Zona Franca de Manaus. O que foi a Zona Franca de Manaus? O que é a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus é aquele que eu sempre tenho falado. É a chamada de zona de processamento de exportação. Lá é uma área de montagem de produtos, principalmente do ramo eletro-eletrônico. Há também as fábricas importantes, como a famosa Honda, o adutor das famosas motocicletas, ou das motas, como o pessoal fala lá na nossa Riacho de Santana. Então, vejam bem. A Zona Franca de Manaus foi um exemplo muito forte da presença do Estado naquela região norte. Porque a região norte era uma região até escondecida. Então, essa chegada dessa zona de processamento de exportação, inclusive é uma coisa que se fala há muito tempo que vai chegar aqui no Rio Grande do Norte e até agora eu já estou sentado, já sentei para esperar essa chamada de ZPEs. Foi anunciado ainda pelo presidente passado, o ex-presidente Lula, que o Rio Grande do Norte teria duas ZPEs. Uma aqui na região de Macaíba City, aqui em Macaíba, no Polo Industrial de Macaíba, e outra ZPE ali na região do Vale do Açú. Mas até agora a gente não viu a cor dessa ZPE. E qual a importância dessa ZPE? São zonas de processamento e exportação. Ali há uma limpeza geral de cobrança de imposto. Não há cobrança de imposto. Ali há condições necessárias para as empresas se instalarem. Sem essas burocracias, as empresas vêm de longe e ali a produz aqui diretamente para exportação. Com isso, com a construção dessa Zona Franca, aqui em Macaíba e lá em Açú, haveria a necessidade de se ampliar o nosso porto ou até de construir outro porto. Pelo que eu estou sabendo, recentemente um grupo indiano já interessou em construir um porto lá na cidade de Porto do Mangue, que é um litoral talvez mais profundo, vamos dizer assim, a faixa litorânea mais profunda do que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Norte, que tem capacidade para construir um grande porto. E entra o capital privado como sendo parceiro do estado na construção deste porto. E ali em Porto do Mangue, que fica na região ali de Macau, na região do Vale do Açú, ficaria viável para exportar a produção da Zona Franca, da região do Vale do Açú. A ampliação do porto de Natal, aqui na vizinhança imediata de Macaíba, serviria para escoar a produção. Sem contar que nós já estamos tendo aí a ampliação do aeroporto tradicional Agussevera e temos também o início da construção do aeroporto lá do município de São Gonçalo do Amarante, um dos mais importantes do planeta. Ok, pessoal? Então, voltem para a tela, certo? Voltem para a tela, por favor. A informação correta seria a ação do estado por meio de políticas de desenvolvimento regional, a exemplo da Zona Franca de Manaus.